Oi pessoal, hoje é quinta-feira aí, estamos no posto aí ó, quantidade de casquete Freightliner aí, Century Class, Century Class, Columbia, casquete dois Volvo Mas o que eu quero mostrar aí, o cara aí ó, no azar aí ó, olha o poste aqui ó, quer dizer o cabo, fiação elétrica O casquete também ali na prancha ali ó, levaram o poste pessoal, aqui o fio elétrico aqui E esse cara aqui teve o maior azar, ele tava saindo do posto e quem bateu no poste, caiu o cabo elétrico aí Tem que esperar aí a remoção aí pra ele sair seguro, não sei porque também, pra não tomar um choque aí ó Tá até televisão aqui, canal 10 aí, de Roanoke, Virginia Sabe o que dá choque? E esse daí tá com azar aí ó, por isso que ele não sai, arrebentou o espelho dele Esperar fazer ocorrência aí ó, arrebentou o espelho do Volvo aí ó, tá o bombeiro aí Na verdade aqui é a cidade de Toteville, Roanoke fica do outro lado Da avenida aí, azar aí o cara aí ó Pô O cara do England ali nem pode sair, mas tô tentando entender porque se o cara do England bateu Ele tá fez a curva direitinho, tão falando que é o cara aí ó Mas olha como ele tá bem aberto na curva Acho que esse poste aí, sei lá Ah não, tem marca de pneu aqui ó Alguém subiu aqui Pode ver a marca de pneu? Não, não foi o England não aí Pode até perguntar pro beira aí Perguntei pro cara do T.A. ali e ele falou, não sei Tipo naquela assim, não vou dar conversa não Caramba agora, que azar aí ó Vou pegar alguma coisa aqui Tá vendo que não tem nenhum curioso né Ao redor, nada né Lógico, o pessoal passa e olha, mas não tem aquela coisa do Brasil de ter 100 pessoas ao lado olhando Eu não trabalho ó Um W900 chegando aí no posto aí da Poço da Ford Air Alguém ficou meio apressado aí, fez a curva aí em cima do poste aí ó Subiu na calçada, o cara subiu na calçada Dá pra ver o espaço da calçada? Subiu na calçada e levou o poste Tem marca aqui ó, tem marca de pneu Legal o W900 ali fazer na curva ó Um chassi bem alongado aí, legal Aí pessoal, vou falar o que aconteceu com você Que o motorista da England, não é ele mesmo Viu que eu falei que tava meio errado A curva, não tinha como ele acertar o poste Já que ele tá bem aberto na curva Foi outro caminhão Quando ele tava entrando, um caminhão da Stevens Da Stevens aí que o camineiro do Raul gosta Cortou ele pela direita Subiu na calçada, levou o poste ó E foi embora Foi embora e estacionou lá no fundo como não quer nada Só que tem testemunha Pegaram o cara lá atrás Polícia, lógico, não deu porrada a nada Testemunha, segurou o cara lá atrás Chamou a polícia E o cara pra polícia falou Que eu filmei agora a polícia Polícia falou O cara falou que Ah, não fui eu Quer dizer, se eu Se fui eu, não sei, eu não vi Deu uma de bobo Mas tem testemunha Vai, a Stevens vai ter que pagar Eu do England e o cara do Volvo lá Mas o motorista deu uma de bobo E ele tem que ter sorte E o cara O polícia falou que não deu pra ele O hit and run And run, né Que é bater e fugir Fugir de uma cena de acidente Uma dessa aí Você tem uma dessa aí Um ano de carteira suspensa comercial Aí, meu amigo Depois seu recorde fica sujo Tá aí a sacanagem aí, ó O azar aí do cara Com o casquete aí 2013 O cara falou aí, ó Tão de dupla aí Um ano o instrutor Tá vendo O cara com corrente e tudo aqui Olha o que aconteceu no casquete aí, ó A parte do casquete aqui, ó Olha o que aconteceu O load lock Viu pra baixo aqui, ó A trava aqui, ó Azar aí, ó Então tá aí Então foi isso mesmo Os Stevens Stevens transporte ali Mas não é aquele lá do T680 É um que tá lá atrás Dando uma de bobo Tá aí E o poste tá pendurado Então aqui, ó O England tava entrando na manha O Steve não teve paciência Jogou em cima da calçada E levou o poste E o... Os caras tão falando aqui Tá marcado Tem marca na lateral Da carreta do cara Aí o cara deu uma de bobo Foi lá e se escondeu Se ninguém visse Fosse a noite Alguma coisa assim Porra, o cara ia fugir mesmo Deu uma de bobo aí, ó Aí tamo no TA Estou te viu aí No TA mais antigo aí Agora vou tomar meu banho Ali no Pilot Do outro lado da rua Aí pessoal Já tão trabalhando na remoção Mas o que eu Posso ali, né O que eu quero dizer Primeiro que na fiação elétrica Esse daqui é Cabo telefônico A fiação elétrica tá aqui Eu fui tomar um banho Mas não tomei Porque esse banho Esse lugar aqui Ele tá reformado Mas ele é antigo Ele só tem três chuveiros Tá, então Eu sabia disso Eu evito sempre tomar um banho aqui Mas como eu não tinha carga Eu falei Ah, vamos lá Uma dessa Só adianta o meu lado hoje Aí peguei a carga Aí fui falar Ah, põe o meu vale banho Aí no cartão de volta Aí pra eu não perder o crédito Beleza Aí a mulher do caixa falou Como tem três banhos Ela falou Nossa, tem um aqui por 97 minutos E o outro por 91 minutos Falei Pô, uma hora e meia tomando banho Quem é que consegue fazer isso? Aí eu cheguei e falei pro gerente Falei Pô, onde eu nasci O banho é limitado Olha, é limitado Se espantaram Eu falei É, em sete minutos no chuveiro O chuveiro para de descer água Uau Aí ficaram pensando Falei É E eu tenho todo orgulho de falar Que nos Estados Unidos Com meus amigos é ilimitado Então Não tomei banho Porque dois bobão entrou E não saiu mais E só são três chuveiros Não rende E eu ainda era o quarto da fila E dois caras lá Noventa e poucos minutos Começar a importar essa ideia E dar um limite de meia hora também Que o cara conseguir Pô Tem que ter noção, hein gente Olhando a cara de você Tem que ter noção Pô Sete minutos é pouco no Brasil Mas o cara também entrar aqui Num lugar Que só tem três banhos No truck stop Aqui na Virgínia Noventa e um minutos E o outro noventa e set Os caras estão de sacanagem Vou te falar, viu Por isso que tem vezes Que não anda a fila Que muita gente Fica aí lá dentro E tudo mais Então tá aí Tomo banho à noite Vou pegar uma carga aqui Vou sair da Virgínia Pra Carro do Norte Pra carregar E pra Georgia Carga de internet Porque eu já Aí eu falei Não faz senso isso O que que tem aí pra mim Ah não Aí lá na Georgia Tem uma carga de resmet Todos os perigosos Pra subir pra Norte Falei Agora tem sentido Por que que eu vou descer Pra andar poucas milhas Então tá aí pessoal Beleza aí Casado o cara aí Vamos ver se o cara tá aqui É um cara da Steam aqui atrás É isso daí Essas coisas acontecem aí Pra molecada novata Não tem que correr Nem eu tenho que correr Porque é um rateio Num negócio desse tamanho A gente leva Leva poste Tudo mais E acabou Então vamos nessa aí Vamos embora O computador trabalhando